Essas imagens mostram carros sendo guinchados e levados pelo caminhão da CEPLAN para o pátio da Prefeitura de Goiânia. Os veículos estavam nas ruas da Vila Canaã, muitos sem procedência ou poluindo a região. A AMA está dando suporte ao Batalhão Ambiental no sentido de fiscalizar os empresários, as lojas que lançam o óleo diesel proveniente de lavagem de peças e tudo em via pública. Isso não pode, é um crime ambiental e a fiscalização está notificando esses empresários a não cometer essa infração e aqueles que já foram notificados em um outro momento e persistem estão sendo autuados. Nessa fase, uma pessoa foi presa com um carro adulterado. Foram fiscalizados mais de 110 estabelecimentos, quase 400 pessoas abordadas, 115 veículos vistoriados e seis flagrantes de pequenos delitos. No total, nas três fases da operação, oito pessoas foram presas. Não é uma, não é duas, não são três operações aqui que vão resolver a problemática, mas sim uma constância. E nesse viés, o nosso comandante-geral determinou que isso aqui seja uma ação incansável da gestão dele nessa área.